Aqui quem fala é o João Gabriel e o Gabriel também Hoje vamos jogar Minecraft Tá com sono Tá com sono Ah, que bom dia É, eu sou teu palhaço Sou palhaço mesmo Certo, palhaço mesmo Bom gente, tá demorando aqui Vai demorar um milhão de horas Não, tá demorando Cala a boca Toma Tá, vamos começar o vídeo Ai, não me bate Aleluia Não me bate Ai gente, tô com sono Bom gente É, eu tenho vídeo Nós somos irmãos Eu sou o mais novo e sou o mais peste Não, ele é o mais velho Não, tem uma velha e ele tem oito Não, eu tenho oito É, ele tem oito e tem oito É, ô gente Mas eu não sei se a gente vai gravar o vídeo Juntos Juntos Mas na minha casa Porque eu não sei que dia que ele vai pro tchau Se ele vir no outro sábado vai ser bom Bom, no outro dia Mas estuda de manhã ou de tarde? Não Não sei Não sei Não, eu vou de manhã Tá, então gente Olha o Gabriel Como eu não sei se ele vai... Que eu durmo até o meio dia Que eu estudo de taro Sério? Bom, hoje é sábado do 6 de 2019 Então não, desculpa lá da China, né? Que tá vendo esse vídeo Ai, que demora Porque hoje é dia... Hoje é dia 15... É, hoje é dia 15 do 6 de 2019 Não, 15 do 7 de 2019 Do 6 É, do 6 de que... Ah, eu tô no Steve Steve? Ah, eu tô velho Não consigo ver, não consigo ver Steve, não consigo ver Posso construir uma casa também? Bom, vamos na aventura e craft Que eu tô uma brola, então Posso jogar também, meu irmãozinho? Posso, mas o seu irmão deixa eu jogar Palhaço Palhaço vai também Olha, esse aí era o 4 do 9 de... 19 Fiz que essa rabinha Toma isso Ai, meu Ai, isso dói Pô, não fez isso Não me bate Ai, gente, que brilho Não aparece ali na foto Que? Ai, gente, ele me quebrou todo Os mais velhos deviam ser mais fortes Não Ah, isso é o meu irmão Laços podem ser usados em braços Bom, a gente tá na versão 1 ponto Não sei quanto Não sei quanto Mas... Que versão que tem? Ah, não sei Vamos lá Vira mais pra cá A cama não tá conseguindo fergar Não Claridade não deixa o cheiro Não Tá na cama Vamos Ó, gente, agora a gente tá mudando aqui Dá pra ouvir o nosso som do eco em um quartinho Ó, a gente tá carregando aqui Bom, gente, vamos aqui Vamos feitar Ah Tá bem geladinho Parece que alguém Alguém me ajusta Bom, gente A gente, a gente tá carregando Tá Acesso ao maior arquivado Gente Eu não sei Eu acho que o meu trabalho tá com deficiência aqui Demente Demente? O meu trabalho tá com demência 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 O trabalho tem demência agora Porque ele tá... Ele tá... Aleluia Cadê a roça? Que casa é essa? Não riu Ô, mano Olha só, mano Eu nunca te vi jogar teu Minecraft, mano Aham Ô, Jesse viu Onde Jesse viu Eu já tô por lá demais Por que não tem as armaduras, mano? Ô, pô Coloca a tua armadura aí Eu... Não tô com a armadura Coloca a armadura Poxa, eu tenho tocha É isso, cadê isso? Tá travado a minha coisa Skin? Que skin? Cadê? Vamos ver Como que é a tua skin? Eu vou... Fazer 14 Careta o skin Como que é a tua skin? Skin? Vou te ver Seu cabeça Que feio Bom Minha skin é um creeper Tá, eu vou ter que... Vou ter que pegar carvão mineral Eu não peço moneycraft no meu cabelo Vamos pegar carvão mineral Ô, mãe Você tá no de vida? Tô É sobrevivência, uai Tem o mapa aí? Tem Não, não tem não Como que tu sabe onde é que é tua casa, mano? Ah, porque eu tô perto da minha casa Mas como que tu sabe onde é que é? Ah, é ali E tá bem bonito a minha casa, né? Muito feio Não Gente, comenta aí Casa feia ou bonita? Comente hashtag feia ou bonita Ó, apareceu aqui, bonita Outra feia? Bem feito Ó, gente Apareceu outra aqui, feia Bem feia Ó, mais uma feia Mais uma Ó, mais uma bonita Tem quatro feia e uma bonita Olha, gente Eu tô muito pro aqui, né? Tá, colocaram mais cinco bonita Ó, é picareta encantada de ferro Depois a gente vai fazer um vídeo Manobra de bicicleta Quem quer ver? Manobra de bicicleta Vamos? Nível dois já Nível dois do quê? Nível dois tá Vai, vai, vai Vamos desse daqui Eu não sei que tá travando, gente Mas Não, não tá travando, mano Eu sei, mas tá travando aqui Gente, não tá travando, né? Tá travando Quem é aquele bonequinho ali? Calma Quem é aquele bonequinho? Isso aqui é a minha armadura Como que tu conseguiu colocar armadura ali? Sete Eu tenho coisa Como que tu conseguiu colocar armadura ali? Vamos ver Aqui, eu vou encantar minha espada Como que tu conseguiu colocar armadura ali? Eu não sei Encantada Espada Posso encantar alguma coisa? Espada de pedra encantada Agora eu vou fazer tocha Vamos colocar o que tu faze tocha Vai, vai, vai Vamos fazer tocha logo Tocha, tocha Palito de dente Palito de dente Palito de dente Oh, mas tem tudo isso? Tu tem tudo isso? Tu tem tudo isso? Ei, tu tem tudo isso? Aham Dois Até esses negócios vermelhos? Qual? Os negócios vermelhos ali que tem Calma, vou guardar aqui Feri, 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 mano Vou guardar, vou guardar aqui Ó, tem três diamantes aqui Feri, mano Se eu quiser Calma, deixa eu Se eu quiser fazer um machado Vamos sentar Escorada ali pra parede Vem Vem Vamos sentar Vamos sentar a bola Meu, como que tá divertido Essa aqui Eu acho que não vai caber Não, tem que fazer outro pau Eu quero ir pra um negocinho, mano Deixa eu ver aqui o negócio Deixa eu ter isso É essa daí, deixa eu ver Deixa eu ver aqui Essas coisinhas Você tem isso? Aham Vou ter que fazer outro pau Por quê? Esqueci minha madeira Vamos ver o que tá aqui Deu agora, vô Tô quase nem falando com ele Ó, gente, tá Mas eu não tô falando Porque eu tô concentrando no jogo E eu tenho que Gente, ele é viciado Ele tá no computador, tá bom? Não, eu tô no tablet Não, eu tô no tablet Não, agora eu falei a mentira Mentira, foi a verdade Eu tô no computador Na verdade, eu tô no tablet E eu tô jogando ali Só que bem longe dele Né? Mas ele não tá Tô falando Né que eu tô longe de Olha, eu ouvi tu, eu ouvi tu Já tô fora Saí fora Me escondi em algum lugar Peguei me achar Olha aqui que legal Só que tem que me achar, mano Eu não vou te achar daqui Eu só vou ficar aqui Tá bem Entrando a casa Na minha casa Saí, saí Já saí Cadê, cadê? Já saí, peguei alguma coisa Não pegou nada Peguei sim Pegou nada Peguei Tá aqui comigo Olha eu aqui Olha eu Na tua frente Na tua frente Olha a tua frente Não, tô Se não Vou olhar Eu acho que eu peguei Eu acho que eu forei Um chão ali Eu acho que eu forei O teu chão Oxi Forei teu chão Nossa Nossa Viu Eu entrei Onde é que leva isso E eu tô por aí Bem escondido Eu fiz um caminho Esse caminho aí Fui eu que fiz Né? Eu não sei Eu não ouvi tudo Fala 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 Eu te vi Fala Fala Agora sim Eu tô te vendo O que que é Escreta na tua mão? Isso aqui eu escolho Sério? Lelo, Lelo Você não Agora eu tô com porção De invisibilidade Você não tá me vendo Eu tô com porção De invisibilidade Pronto Agora tu vai ficar Entrando pra cima Não Olha Viu Eu achei lava Eu coloquei lava por aí Não Você nem fez bala Fiz sim Eu tô muito bem escondida Eu tô dentro de uma caverna Bom, mas eu não vou E a minha casa E a minha casa tem uma passagem secreta Que só tem por dentro pra entrar Gente, eu sei que o caminho é longe Mas Mais um dia Ficando no caminho É um labirinto isso aqui parece Que eu te fiz, né? Hum Mas você não ia demorar Certo, você tem mapa e cara E tem cantado de diamante Eu tenho Eu tenho Você quebrou o bedrock Quebrei, por quê? Nossa Não, você não Então você não fez Picareta de diamante Você fez Picareta de Né? Bedrock É, fiz essa daí Eu tenho Ferro E eu quero ver Estampar aquele buraco lá Não tenho ferro Mas tem que ter Ferro ali, ó Opa, acho uma coisa Livro? Pra quê? Calma Eu que te dei esse, tá bom? Envie Nube, gente Eu dei esse aí pra ir Olha, gente Como eu sou pro, né? Eu já vou pegar aqui Ele é nube Eu sou pro Quando ele estalou Ele era nube Não sabia de nada Me perguntou tudo pra mim Não tem calça, não? Eu tenho Espa de diamante Como que tu consegue o escudo? Ai, você não sabe Eu não vou te falar Me fala pra mim, por favor Não Por favor Cara Se eu Esqueci do livro Por favor O livro, livro, livro Por favor Tá, o escudo se faz assim, ó Você pega madeira Você pega um ferro E daí A madeira volta Fica assim E daí o ferro no meio Entendi Aqui, gente Ó O que que tu fez? Encantei Cadê mais alguma coisa? Oxe Não vai? Tá burrado? Tá burrado Quero dormir Só mais dormir Eu cuidar aqui Tô Tô Pra ti Bote Bota a fã também Posso jogar? Ok Vamos dar um Um, dois Deu 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 Tá, gente E esse foi Nosso vídeo de hoje E tomara que vocês Estejam gostados E até o próximo Deem like Por favor E tchau 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 Tchau